Música Amigo ligado no Sport TV, nós voltamos a falar ao vivo, 26 graus de temperatura aqui com Maurício Noriega, com Marcelo Barreto, time completo do Sport TV para transmitir esse jogaço. Aí o pessoal da arbitragem que vem à frente, na arbitragem da Romênia, e ali atrás os dois times já estão prontos para vir também para o gramado. Protocolo oficial da abertura do jogo, agora sim, vindo para o gramado as duas equipes. E a bola vai rolar, você curtindo ao vivo, todo mundo tomando muita água, se hidratando. E a bola vai rolar, você curtindo ao vivo, todo mundo tomando. A bola vai rolar, você curtindo ao vivo, todo mundo tomando. A bola vai rolar, a vida vai rolar, você curtindo ao vivo, todo mundo tomando. A bola vai rolar, você curtindo ao vivo, todo mundo tomando. Ele apita, a bola rola. Os próprios laterais passam o tempo inteiro, vai ser um jogo ofensivo, mas sem esquecer o poder de marcação. O primeiro passo lá pelo lado esquerdo. O primeiro passo pelo meio. Agora é com o Churro. Marcado apenas o lateral. Insistiu. Churro. Fez o corte. Antônio. Fernandes. Recebe pelo lado do campo. Boa bola. Antônio. Zabaleta. Zabaleta. Marcado apenas o lateral. Antônio. Novo. Novo. irmãos. Ano. Opa, que beleza Boa abertura Partiu pra cima da marcação Tira de qualquer maneira O jogo começa a ter a cara que eu esperaria que tivesse, né? Marcando mais em cima E olha lá na frente, ninguém Esse é o efeito que eu falava Agora é com o Antônio Vieto Para Ele conseguiu a batida Agora eu quero um pequeno milagre ali Rasga de qualquer maneira Cruzar Desvio Se você perdeu o jogo do seu time Se você perdeu o seu programa favorito Não se desespere Assista o melhor do esporte quando e onde quiser Baixe o aplicativo E acesse SportTVplay.com.br E confira Vieto Desticou-se inteiro Para fazer o corte Hernandes Foi bem ali Para fazer o corte Uma lançada aberta aqui na direita Novo Hernandes Quando passe lá pelo lado esquerdo Partiu para cima da marcação Novo Novo cruza Felipe Anderson Fim do primeiro tempo Muito bem Nós vamos a um rato de intervalo Voltamos já já Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Zero a zero Ele apita E a bola volta A rolar Você está curtindo Futebol campeão Hernandes Novo E bola aqui para a esquerda Felipe Anderson Cruzamento Para a batida Gol Maurício Noriaga Faltou marcação A frente da área Para trabalhar a bola Com a maior tranquilidade Do mundo Dava para pegar essa bola Se ele está um pouquinho Mais para trás Bom a zero Churro Posse de bola Em lateral Fez o porte Antônio Olha a tentativa Da bola longa Está impedido Você está revendo A linha Por trás da zaga Posição de impedimento Abriu na ponta Vai tentando trazer Muito marcado O Biang A bola lançada aqui Pelo ataque Dobra a marcação Em cima dele Hernandes Alteração Por que que muda aí Vila De vista tático Nada Milton No bom Aí a tentativa Da bola longa Da batida Meu Deus O jogo se apresenta Cria as oportunidades E não põe para dentro Perde muito gol E no final Acaba fazendo falta Chegou A bola para fora A bola para fora Joga para escanteio Chegou rasgando ali Boa bola Boa bola que cativore da batida próximo domingo 1 da tarde em Azerbaijão e Alemanha ao vivo no Sport TV com a narração do Odinei Ribeiro Maurício Doriega grande finalização E ele pegou um canudo ali que não dá nem tempo de reação para o goleiro. Zabaleta. Zabaleta.